Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar secreto aqui no Brookhaven, só que antes desse vídeo começar, já deixa o gostei nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e envia esse vídeo pelo menos pra um amigo. Aproveita e lembra de assistir esse vídeo até o final, porque essa é a parte mais importante, porque se você fizer tudo isso que eu te falei, amanhã você vai ter uma boa notícia, tranquilo? Então galera, agora eu vou mostrar pra vocês um lugar secreto e basicamente um segredo muito estranho aqui no Brookhaven, tranquilo? Só que mano, lembra de fazer tudo aquilo que eu pedi mano, principalmente assistir até o final pra você entender melhor o vídeo, tranquilo mano? Fica bem de boinha aí galera, porque no final do vídeo também vai ter uma surpresa mano, vai ter uma surpresa pra vocês, tranquilo? Então vamos que vamos galera, eu já vou pegar um carro aqui, tranquilo? Eu vou pegar esse carro pequeno aqui galera, porque é muito mais fácil de falar com vocês mano, também tem o carro dos eventos né, que eu também continuo com ele, mas vamos que vamos galera ó Eita, não consigo spawnar o carro aqui, mas consigo spawnar aqui, tá galera, vamos que vamos, porque eu tenho que mostrar esse lugar pra vocês Deixa eu ficar assim pra deixar um lugar mais clean, vai acontecer alguma coisa no Brookhaven nos próximos dias galera E eu vou mostrar isso pra vocês galera, porque tudo indica que algo vai acontecer galera, vamos que vamos velho Se você acredita que o lugar secreto é aqui mano, eu vou te mostrar mano, o lugar secreto ele consegue passar mano, tipo assim, dos limites velho Dos limites velho, então mano, é algo que você tem que ver mano, você tem que ver velho Porque é algo que supera os nossos limites galera, deixa eu aumentar um pouco a velocidade desse carro Porque tá muito devagar né, tá devagar demais Tá, vamos que vamos Vamos que vamos, beleza galera, é o seguinte É o seguinte, eu vou mostrar pra vocês só mano que mano Vocês tem que prometer pra mim que vocês não vão contar pra ninguém E que vocês vão mandar esse vídeo pro seu amigo ver Ele tem que ver com os próprios olhos Pelo vídeo galera, então Se você prometeu tudo isso pra mim Agora a gente vai lá galera, mostrar Pra vocês, tranquilo? Eu vou mostrar pra vocês e lembrando mano, no final do vídeo Vai ter outra surpresa Tranquilo? Outra, outra surpresa Então, bora que bora galera Rapidinho mano, porque Eu vou fazer a transição de cena Então quando o contato é 3, a tela vai fazer uma transição 1, 2, 3 e Então vamos lá galera Porque o primeiro lugar secreto é o cinema Então vamos lá galera, vamos que vamos Aqui tem todos os trabalhos O cinema normal é o cinema que a gente tá acostumado a ver aqui do Brookhaven Só muda que a gente precisa ir pra sala de cinema galera Lá está o primeiro segredo A gente tá tudo normal Aqui é o cinema do Brookhaven galera Tá tudo normal Vamos pra sala de cinema Aqui, tranquilo A gente tá descendo aqui galera E olha isso daqui galera Algo está relacionado A agência galera Agência mano A agência Que a gente viu Lá no hospital E eu vou mostrar pra vocês galera Onde que tá Essa tal de agência galera Eu já fiz um vídeo Falando sobre mano Que era um vídeo A gente investigando Mais Sobre o hospital do Brookhaven Tranquilo? E eu mostrei pra vocês galera Que lá naquele hospital Tinha uma tal de agência Eu vou entrar aqui de novo pra vocês galera E eu vou mostrar mano Eu vou mostrar pra vocês Aqui subir Se a gente vir pra cá galera Olha isso aqui mano Já tá tudo muito estranho Correto? Se a gente vir aqui galera Olha isso daqui galera Está escrito agência mano E tem uma arma aqui do lado Ou seja Ou seja Tá relacionado A agência Gente Tá relacionado A agência Alguma coisa Vai acontecer no Brookhaven Que fala daquela tal de agência E não acaba por aí galera Porque essa agência aí Se ela conseguir invadir o hospital Lá em cima Provavelmente foi pra parar Algum experimento Ou seja Será que tá acontecendo Algum experimento No cinema Ou será que tá acontecendo Alguma coisa no cinema Que a agência Tem que intervir Eu não sei vocês Vocês vão comentar aí embaixo O que vocês acham Mas eu acho Que a agência É tipo uma polícia federal Ou um FBI galera Porque se eles Vêm com aqueles Cachazinhos Sabe Parece muito galera Muito, muito, muito Uma agência Federal Que vai armando Do governo E essas coisas Eu acredito Que ele seja Tipo uma polícia federal Ou um FBI Ou até uma CIA talvez Que seja um órgão De inteligência Mas eu acredito Galera Que essa agência aí Vai fazer alguma coisa Mais uma vez Na cidade Do Brookhaven Aqui Então galera O próximo segredo Mano Que eu vou mostrar pra vocês Galera O prêmio de final de vídeo Galera Que eu vou mostrar pra vocês Galera É basicamente Algo muito estranho Mano E é lá no hospital De novo galera Lá Novamente No hospital Só manda aqui Mano Vamos que vamos Pra lá Rapidamente E rápido Porque a gente Não pode perder Muito tempo Galera Provavelmente Eu descobri Nós descobrimos No caso O motivo Por qual a agência Entrou no hospital Galera Eu vou mostrar Isso pra vocês Aqui Rapidamente E rápido Opa Aqui é uma janela Velho Vamos que vamos A gente subiu aqui Vamos que vamos Sem perder tempo Galera Opa Opa Tem que ser na pessoa Né Tem que ser na pessoa Né Oh Aí fica difícil Meu bom Aí fica difícil Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Nossa Galera Vamos dar o prosseguimento Aqui mano Demorei um pouquinho Pra subir Mas vamos que vamos Galera Vocês lembram desse negócio Aqui da agência E tal Beleza né Mano Olha isso daqui Galera Olha isso daqui Eu acredito Que a agência Mano Um soldado da agência Porque tipo assim Não faz sentido Esse negócio Da agência Tá aqui E a arma Dele tá aqui Eu acredito Que aqui Galera Seja um funcionário Da agência Que o agente Veio e não conseguiu Deter E galera Olha Aqui tá vazio Então Eu acho Que a minha teoria É porque só tem Uma arma E um negocinho Da agência Eu acredito Que um funcionário Da agência Que ficou preso Aqui Que foi preso Ali E galera Olha isso daqui Vamos continuar Olha isso daqui Galera Mais uma vez Só tem um lugar Utilizado E também Aqui galera Aqui a gente Só tem Uma seringa Que foi pra fazer O teste Aqui Então eu acredito Que aqui Aqui Essa seringa Esse negocinho Da agência E esta pistola E esta pessoa Que está aqui Junto nessa cápsula De vidro Que está sozinha Porque essa daqui Não está sendo utilizada Foram tudo usadas No agente Da agência E daí A agência Está voltando Para o Brooklyn Heaven Para tentar saber O que aconteceu Com ele Mas o que vocês acham Disso galera Conta mais detalhes Aqui galera Porque Eu vou estar Lendo todos Aproveita e comenta aí Que eu vou estar dando Um coração No seu comentário Beleza Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Muito obrigado A quem assistiu Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Foi Eu